Oração para ele ficar manso e obediente igual a um cachorrinho. Minha querida Santa Marta, Tu que és dominadora e consegue tudo através de sua imensa força. Tu que doma, amansa e domina qualquer ser que possa existir, pois és santa e poderosa dominadora de feras. Venho diante de Ti para pedir-lhe que domine uma pessoa para mim, o meu amado fulano. Fulano és muito orgulhoso e de temperamento forte. Teima em fazer as coisas apenas como ele gostaria e não se importa comigo. Ele está se tornando uma pessoa difícil e complicada de se conviver, pois em uma relação o casal precisa ser uma unidade. Por isso, venho pedir-lhe, minha querida Santa, que use Teu precioso poder de dominação para dominar fulano e deixá-lo manso e obediente. Peço que amance fulano até o ponto em que ele se torne manso e obediente, como um cachorrinho que obedece e faz tudo por seu dono. Quero que faças fulano ser o meu cachorrinho, submisso e obediente, fazendo tudo o que eu mandar e sem questionar. Que ele não pense duas vezes antes de obedecer as minhas ordens e fazer tudo o que eu mandar. Fulano precisa aprender que as coisas não funcionam como ele quer que funcionem, que ele precisa levar em consideração que existem pessoas ao seu redor e que existe uma mulher ao seu lado, que sou eu, seu nome. Que o ama, que faz de tudo para que essa relação seja boa para nós dois. Por isso, venho te pedir, Santa Marta, que quebre o orgulho de fulano, que esmague seu egoísmo e sua rebeldia e o faça ficar manso e humilde como um cachorrinho obediente. Que ele pare de insistir em fazer as coisas sem pensar em mim. Que ele pare de fazer as coisas que eu não concordo e que faça o que eu mandar. Eu, seu nome. Decreto que tu, fulano, vais ficar manso e obediente, vais ter seu orgulho quebrado e vais me obedecer como tua dona. Assim como o cachorro anda atrás do seu dono, tu virás atrás de mim e não te esquecerás da tua dona. Assim, fulano, tu hás de sempre lembrar de mim. Fulano, tu podes parar onde quiseres, que tu hás de voltar para onde eu estiver, pois és o meu cachorro e não podes me deixar. Tu, fulano, pensas que és homem forte e soberbo, mas eu não te temo e tu hás de me temer como os fracos temem a Jesus Cristo. Tu, fulano, hás de me trazer em teu coração, assim como a Virgem Maria Santíssima traz o seu amado Filho. Fulano, as tuas alegrias serão somente quando tu me vires. Tu hás de me trazer em teu pensamento e teu coração, assim como uma mãe traz seu filho. Fulano, tu hás de chorar atrás de mim, assim como um cachorro quando não vê seu dono. Tu, fulano, tu hás de sentir tristeza em teu coração, como Nossa Senhora sentiu quando andava à busca do seu amado Filho, meu Senhor Jesus Cristo. Fulano, assim como Deus transforma tudo quando quiser, assim eu acabarei com este teu orgulho. Debaixo do meu pé esquerdo eu te trarei. Tudo que tiveres me darás. O que da boca de falsos amigos ouvires, tu hás de nunca acreditar. Tu hás de ficar desesperado se passar sequer um dia sem comigo falar. Por mim terás muito respeito. Eu, seu nome, que sou a tua dona, Senhora e destino. Confio no seu poder, Santa Marta, e sei que tu atenderás meu pedido, e vais amansar e quebrar o orgulho de fulano, para que ele venha a ser meu cachorrinho, submisso e obediente, fazendo tudo o que eu mandar, fazendo tudo para me fazer feliz. e assim nós dois sermos felizes juntos, como um casal de verdade. Que assim seja, assim será, e assim está feito. Amém. Você pode fazer com que essa oração chegue a mais pessoas. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode nos ajudar a manter o canal ativo, fazendo uma doação por PIX, ou depósito bancário de qualquer valor. As informações estão na descrição do vídeo. Agradecemos o apoio, fique com Deus, e até mais. E aí E aí E aí E aí Tchau.